O povo pediu e nós vamos atender, gente. Nós vamos passar a entregar na sua casa a caixa fechada de picanha. Vamos fazer Belo Horizonte e a Grande BH. Para maiores informações, você pode chamar lá no WhatsApp, que vai ser 3586-2555, o DDD31. É isso mesmo, gente. O WhatsApp é no número fixo, 3586-2555. Gente, nós temos um prazo. Você pede e dentro de 48 horas nós vamos te entregar esse picanha. Dependendo da sua localização, você pedindo de manhã, até mesmo uma tarde nós estaremos entregando. Tem a picanha Ana Paula Black Angus, todo mundo já conhece, é a picanha Uruguaia, a R$ 59,90 somente caixa fechada. A picanha Angus Bife, também R$ 59,90 para caixa fechada. A picanha Gorina vai sair a R$ 49,90 para caixa fechada. E a picanha Grill de prima. Gente, essa é a Grill, não é a A, tá? Olha aqui, Juninho, picanha com média de 1kg, 1kg e 200. Obesa, R$ 49,99. É só ligar aqui ou chamar no WhatsApp e procurar lá o Bruno. O Bruno vai atender vocês e nós vamos estar entregando a caixa de picanha na sua casa para facilitar a sua vida. É bacana, não é, Juninho? Demais. Agora os clientes vão ter essa opção aí, gente. Para facilitar a vida de vocês, gente, olha aqui, picanha Uruguaia, Angus Bife e Ana Paula. Não deixe comprar. Junta aí com seu parente, com seu amigo. Se você mora em condomínio fechado, junta a galera aí e faça seu pedido para a gente te entregar. 3586-2555. Alimentar, qualidade em primeiro lugar. Se você mora em condomínio fechado, junta a galera.